Bom, agora eu vou ensinar a parte 2 da aula de Poker. Ó, a primeira sequência, que é a melhor de todas, sequência não, a primeira mão, né? Lembrando, isso tudo é a combinação. A melhor mão de todas é uma sequência de cores, chama Stray Flush. Aí vem o As, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, aqui é no naipe de copas. Mas não precisa ser necessariamente essas cartas. Também pode ser 3, 4, 5, 6, 7. Depois disso, vem a Quoraquim, ou Quadra. São 4 cartas iguais, ou seja, do mesmo valor. Por exemplo, aqui tem 4, 4, 4, 4. Depois, vem o Full House, que é uma trinca num par. Depois do Full House, vem a sequência de cores diferentes. Ou seja, pode ser 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa ser necessariamente assim. Pode ser, tipo, de naipe diferentes e de valores diferentes. Depois disso, vem a trinca. A trinca é 3 cartas do mesmo valor. Depois da trinca, vem dois pares. É duas cartas. Ó, são duas cartas do mesmo valor. E outras duas cartas do mesmo valor, só que diferente desse. Por exemplo, 8, 8, 6 e 6. Depois, vem o par. O par, é... São duas cartas do mesmo valor. Depois disso, vem, por exemplo... Como não tem, tipo... Nada. Aqui, ó. Não tem nada. Não tem nada. Só tem um As. Na aula passada, eu falei. É... O As é a maior carta do jogo de pôquer. Então, se nenhuma dessas pessoas tiver Full House e String Flush, qualquer uma, qualquer coisa, você ganha porque você tem o As. E, por exemplo, se você tem um par de 8 e a outra pessoa... Ó, tipo, por exemplo, você tem um par de 4. E a outra pessoa também tem um par de 4 e um 3, um As. Ganha quem tem um As, porque o As é maior que 3. Obrigada, aí, gente. Dá um joinha, quem gostou. E... Aguardem até o próximo vídeo, que vai ser um jogo de pôquer com... Com algumas pessoas. Aí, vamos ver quem ganha. Falou, obrigado.